Aqui é o Investidor, trazendo pra vocês mais uma série aqui para o canal, trago pra vocês Battlefield Bad Company 2 e vamos nessa! Se você não é inscrito no canal, não deixa de estar se inscrevendo, também não deixa de estar passando as nossas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo e também já deixa esse like maroto pra estar colaborando com o crescimento do canal. E também pessoal, na descrição do vídeo vai estar o meu canal da Twitch, já estamos com 119 inscritos, agradeço a todo mundo que está colaborando lá pro meu crescimento. Eu peço por favor, se você é inscrito meu aqui no YouTube, se inscreva no meu canal da Twitch, faço live quase todos os santos do dia, entre terça e quinta, que são os dias que eu saio do Trump e vou pro curso. Isso é raramente o que eu faço, mano. Mas acontece um milagre, algumas vezes acontece milagres que eu chego disposto e faço live. Mas esses dias são propensos a eu não fazer porra nenhuma, eu simplesmente só quero tomar um banho e ir dormir. Beleza pessoal, então sem mais delongas, bora aqui para a campanha, mano. Como é que eu mexo nessa porra aqui? Tá. O lado. New game. Normal. Hey. You missed spot wide. Aí está. Agora nós esperamos. Se ele se mexer, esquece. Ei, a equipe está preparada, Sarge. Ok. Começa o avião. Vamos lá. Para mim, o som do jogo está lá nas alturas. Não posso reclamar. É um jogo de 360. Eu tenho que regular o som manualmente. Para mim, o som do jogo já regula automaticamente. Cara, na moral, eu estou achando que está muito alto, mano. Jesus, se eu baixar mais do que isso daqui, o jogo vai ficar no mudo, mano. Para mim, para mim, para mim. Aqui. Aqui, patrão. Estou inoável. Matar o motor. Seria uma pena, né? Eu do nada dar um tiro aqui. Ah, do jeito que eu sou dedinho leve no gatilho, eu já teria atirado nesses caras, mano. Tens-o? Não, cara. Vamos. Estou me idiot. Estou indo para mim. Estou indo para nós. Vamos, Wyatt. agora é a gente o que você quer? o que você está? o que você está me derrindo? o equipamento não conseguiu, Sarge o que você está me derrindo Então é importante para nós. Como é que ainda não começou, Sarge? Eles falaram 0600. Certo no tempo. Espero que funcionasse. Mackey, eles podem pegar o que nós colocamos agora. Eles podem guardar o defecador. Vamos lá. Ok, dois deles. Sua. Pegue a mulher da esquerda. Meu Deus, eu já moro! Filho do diabo! Dois abaixo. Um milhão atrás. Vamos lá. Ah, aí sim, meu controle está no tático. Puta porra. Vamos lá. Não havia ideia. Perda, peça as escolas! Poderia ficar cuidado com essas armas. Nós voltamos para a missão. Esse kill era meu, né? Mas o roteiro quis que você finalizasse ele, né? Os japoneses também tem a versão deles da M1, garanto. Ah, a M1 garanto não é... A M1 garanto tem um PIN! Esse é o barulhinho icônico dela, velho. Ah, deixa só aumentar um pouco o brilho. Eu sei que a missão é a noite, mas, nossa, eu tô forçando muitas vistas pra enxergar. Pronto, melhorou. Vamos. Climba lá. Climba lá. Climba lá. Climba lá, né? Climba lá. Climba lá. Climba lá. Watch your step. Stop! Get down! Down! Go to the enemy! Shoot! Finish it! Wait! I'm not sure if these were Hellcats or the guys. Você está feliz aí. Você está feliz. Que arma é essa? Ah, tá. É a mesma... É um mungaran versão japonesa. Esse daqui é o Zero. Avião japonês. Sem blindagem nenhuma. Se eu não me engano, boa parte do avião era feito em madeira, mano. Não tinha proteção nenhuma pros pilotos. Não tinha nem um... Não tinha muita combustível, mano. Que se acertasse o tanque e tinha um isolante. Então, praticamente, esse avião virava uma bola de fogo quando conseguia perfurar o tanque de combustível. Ai, investidor, como é que você sabe isso? Viciado em Segunda Guerra Mundial. Assistei muitos documentários. Não muito sobre a Guerra do Pacífico, mas eu entendo algumas coisas. E as principais batalhas, mas agora a guerra na Europa já vi muito. Descubra! Não se mova! Dê-lhe o desafio. Quem é o meu favorito jogador? Cap Anson. Ótimo. Vamos sair daqui. Espere um pouco. O que é que é o som? O que ele está dizendo? Não sei... Descubra! Se você nos derrubou... A arma branca... A arma branca... Está começando... Nós somos mortos. Ok. Vamos lá, amigo. Não é problema. Talvez você não entende. Nós estamos saindo daqui. Sarge, eles acabaram a cortá-la. Ok. Nós vamos através da subpen. É uma perda de morte. Sim. Eu sei. Vamos. Ficou! Não! Vocês precisam de parar? Vamos. Cansar! Cansar! Cris artificiosos! Cansar! 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 Mas a deles precisa carregar, carregar, carregar até explodir. Sia, eu não sei o som disso de tudo. Apenas continue movendo. Aqui, está perto. Si, eu acho que isso é tudo bem. Deixa eu diminuir um pouco o brilho. Agora está muito claro. Ok, rapazes. Prontos. Vamos. Vamos. Ele está morto. Aqui joga a granada. Ataca. Nossa, como eu queria que o multiplayer fosse desse jeito. Atirar e a bola chegar. Tem que ficar assim, ó. Pá, 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 pá. Não pegar, vai ser. Pô, estou atirando muito rápido, né? Pá. Aí, depois de meia hora, acertou. Wyatt, vá no 30 cal! Descate nisso! Os japoneses estão com muita armas americanas, mano. Aqui é a Brawling.30, mano. Apenas continue com essa trigger! Apenas continue com essa trigger! Fuma! Quase. Descate nisso. Lá, vai! Lá, vai! Lá! 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 A CIDADE NO BRASIL É só isso, eu queria me divertir mais na metralha. Ah! Meu Deus, cara, eu não vi esse cara, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Quase matei, cara. Ih, acabou a munição do rodilho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se estiver pegando, não está marcando para mim que está acertando. O que é isso? 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 A CIDADE NOVA Um death de guerra contra o Nouvelle-Français. Cinco pessoas foram mortadas... A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Nucleos, acentados! Os diplomáticos dos russos e americãs recorxados no Brasil... A CIDADE NOVA 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 Guerra fria. There we were, bad company. We were here in Russian territory to back up a U.S. counterintelligence operation, a simple missão de suporte, que eles disseram. Nada é realmente tão simples, não é? Eu não acredito que você enfiou nós novamente em um campo minado. Eles são os dois lá embaixo. Marlon. Quanto tempo? Passa em cinco minutos. Sem problema. Estamos lá em três. O GPS não está chegando com o nosso cara lá embaixo. Você certeza que ele está aqui, Sarge? Sim. Se o H.Q. não culpasse com o antigo. O que é isso? O que é. Estamos quase fechados. Vamos lá. Salvou a tua vida. Você não morre na minha última missão. Marlon, você tem um ponto. Os caras vão estar lá todos os mesmos se não se acertar. Vamos lá. Jogarë Willow vai ter que lidar com eles mais velhão ou depois. Mais velha? Com fofo no meu... Secundária eu não tenho nenhuma. Eu tenho que fazer o contrário agora, nós vamos nos posicionar. Oh, porra! Esse é o nosso agente! Let's go Archangel, this is Bravo 2 I got eyes on vehicle and possible HPT subject Copy that too Bah Oh shit Fucking Archangel, requesting kill on subject ASAP Sarge Archangel, he's mobile Bravo 2 actual, hold your fire Hold your fire I had him We let that piece of shit go You ain't got shit on no one unless I see you do Simmer the fuck down, your time will come Archangel, subject is gone Vehicle is still present Bravo 2 actual, the town has been declared hostile Secure the vehicle That's a solid copy, Archangel Out You heard the man Okay, we're un-fucking this situation ourselves Wouldn't need to if we took the shot Okay, Bravo 2, you are weapons free Assault through to the target vehicle Bravo 2 actual, the weapon's headman I'm gonna get you 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 Bad company 2, tá melhor que o Battlefield 2042 Peace Peace Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Vamos lá! Ele está. Ele está morto! E aí, cobertura cairia bem, hein? Tô resolvendo tudo na granadeira, deixa eu guardar, mano, só tem uma bala mesmo, deixa eu guardar, caso de emergência. E aí, cobertura cairia bem, hein? Ele está morto! Nossa, consegui ainda acertar ele com a expulsão feita, mas o dano foi mínimo. E aí, eu tô disparando granadeira direto em vocês. Ah, brigado! Errei! Cargante aí! E aí, cobertura! E aí, cobertura! Meu Deus, mano, quem é que tá dirigindo essa porra, mano? Ah, não é muita sorte, é roteiro! E aí, cobertura! Agora, o helicóptero! E aí, cobertura! 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 E aí, como você achou a sua empresa? É esse objeto de emprego do Bolívia. Esse é seu especializado. Nó é Aguirre. Nome é Aguirre. E aí, cobertura! Bem-vindos ao Partido de Acilia. O que aconteceu? Eu acho que meu examinamento já foi postapado. É o que aconteceu. É uma vez que aconteceu! Partido de Acilia? Divisão? Caramba, sim! Olivia... A próxima vez que sabíamos, nós estávamos na América do Sul. Courtesy de uma agência que não conseguimos chamar, trabalhando para um cara que enviou as unidades como nós para os primeiros graves todos os dias. Tecnicamente, a nossa sorte foi melhorar. Então, esse aquário tem que ser um espinho de CIA muito alto para estar aqui tão longe. Uhum. Eu não gosto. Eu não gosto nenhum disso. Ei, Flynn! O que é a ACTA? Flynn? Sr. Piloto, senhor? Vamos lá, cara! Ah, cara, só... Espere aí, cara! Eu só perdiai meu smoke. Espere aí um minuto! F***, tuesdays, mano. Eu tenho que ter meu sítio juntos na tuesday. Quando vamos chegar lá? Um minuto! Um minuto! Oh, como é isso? Oh! RPG! RPG! Sim, eu vi! Oh, cara! Oh, que é isso? Agora você vê esses RPGs russos? Eles são simples, cara! Ele parece que um javeline. Eu tenho que fazer algo realmente tricoloso. Você pode apenas nos levar para o LZ antes de eu fazer algo realmente tricoloso? Certo, certo. Você tem que terá, cara. Mano, esse é Ghost Rider reconfirming insert 6-4-4-9-0. Ninguém respondeu. A água tá bem feita. Tá, cara. Ok. 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 É muito bom. Ok. Ah, eu quero esse lançador de foguete aqui, mano. Impressivo, se você me perguntar, ninguém me perguntou. Sshhh. Um agora, senhor. Cinco metros longe. Daqui. Precisa de lugar. Aqui. Um. 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 2 corações, isso é isso. Nós estamos perdendo tempo. Espera, espera, espera. Jesus Christ, o cara é morto. Nós vamos ficar pendendo, esperando para o CSI New Jersey aqui, para nos dizer o que já sabemos. O coro ainda está vivo. Eles não tinham tomado esses corações, não é? Sim, é uma clave. O Aguirre deve ter deixado isso. O match está lá, está bem para o grito. Nós temos que ir para o rio. Ok. O Flynn. O Flynn já está vindo, hãs. Isso só fica melhor e melhor, não é? Ah, eu tenho a companhia. Ah, só dois? Não vou desperdiçar uma granada, não. Acabou. Acabou. Glitter e gage. Glitter e gage. Claro, investidor. Claro que você vai acertar uma escopetada lá de longe. Pelo amor de Deus, o cara tá parado no meio da estrada, ninguém consegue matar ele. Hello, mothaf***r! Não tem problema, senhor! Cadê o outro? Acertei Eu não gosto desse rádio, só deixe seus olhos abertos. Onde está a arma de arma? Você acha que o Braidwood está nos dizendo tudo? Como é que vai funcionar? Eu só grito, não um espelho. Eu só tenho muito tempo. O que é isso? Oh, não muda a canela. Está na hora. Não, 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 veja. Se os caras que nos atacaram, eles precisam estariam em alguém's payroll. Oh, isso é a pergunta. Alguém interessado em uma corda, eu acho. Tchau, você viu isso? Provavelmente pássaros. Ah, claro. Provavelmente pássaros, né? O cara andando em posição... Não é stealth. Tipo, procurando alguém, é um pássaro. Por que eles estão apenas assistindo? Eu também vi! Oh, tem algo ali. Você viu isso? Não. Talvez... Como é que eles estão assistindo? Talvez um dia nós vamos visitar algum lugar assim e não atingirar os nães. Sim, eu tenho certeza que nós vamos. Nós vamos ir lançar! Heleugua! Xbox One! 수 mesma coisa! Poxa! Agora eles vocês são loud estanque! Surgindo do meio do nada... Do chão, né? Umaqui e somente Mas posa lá, gay 12, as armas estão todas se repetindo. Alguma arma inédita aí? Opa! 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 Estamos em caixa de fogo. Ok, eu tenho um monte de crianças aqui. Brincelho de Davi. Opa! Como é isso? Opa! 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 O que é isso? Parece que tem algum tipo de coisa que você pode avaliar o seu coração. Destrói-lo! Aqui eu posso trocar de arma. Nossa, a XM4 ainda tem mais dano. Qual com essa de 100 tiros? Ok, Bravo 2, vamos lá. Vamos lá. Mais alguém querendo tomar um. Esse cara é um tempão vivo ainda. Acho que foi todo mundo Mano, pior que tava aparecendo no mapa o cara pra mim Foi todo mundo, né? Ninguém tá fazendo nada O cara ali só Peraí, deixa eu esperar um filho da puta aparecer aqui Igual um trouxão Surpresa, motherfucker O cara ali só 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 Ué, só pra chegar aqui Acertei Acertei alguém Vai, vamos bombardear tudo Vamos bombardear tudo E faleceram Vamos embora Deixa eu bombardear mais Vou espressify E aí E aí E aí Nossa pegar o barco só pra chegar aqui acabou Ó E aí 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 Nossa cara tava ali na água E aí 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 Senhor, pra onde foi o caminhão? Mas não tinha mais ninguém. Foda-se, eu quero explodir ele. 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 Ele é morto. Foda-se, eu quero explodir ele. Foda-se, eu quero... Ah, aqui não deita, só agacha Parabéns Esse aqui é o soldado que não deita Ele só sabe agachar, deitar Não Vamos Não deixaremos que levantem a camada Right on There I go Get down Get down Get down Look out Fora Fora Não Não Aaaaaaaaaaaaaaaaargh! Não, tá um... Não! Mereci, mano! Não, então, morto de boa, o cara só... Agora, surpresa, motherfucker! Tum! Só deu um tiro de esculpeta na minha cara, mano! Boa! Ai ai, simbora! Bem-vindo ao meu pequeno amigo! Meu Deus, os boots não fazem nada... Move-vindo! Tiveam 27 camiseta para fazer então dólares sembrremiçados. Vamos verodoxos! Vamos! Vamos dançar-nos! Van arrasar agora! Caraj Axos quantos pequenos tienes? Strike uns, k Όden! Vámonos! Can everyone raros! Párela já! Fágane Esse é o demônio. É o demônio. Com o que? Munição incendiária? Tá, beleza. Não quero não. Vamos embora. Pelo menos meus mísseis carregaram. É assim que se chega no stealth. Hello, motherfucker! Nossa, eu nem sei onde que eu dei facada, mano. Eu acho que esse é o nosso cara. É um russo? Onde estão eles levando? Sim, eu não sei. Mas eu tenho uma ideia de como vamos descobrir. Marlow, nós vamos tentar se aproximar. Você, snipe, saiba os guardas. Use a thunder para esconder seus disparos. Brincar de snipinho? Estou no pio. É. Espera para a thunder. E aí, levá-los fora. Entendi. Espera dar o raio ou eu atiro? Ficou bom. Move-se, Sarge. Estamos na noite. Dois tangos no pio faro. Arranca de target. 7, 2, o vento, 5 knotos. Espera para a thunder. Tango, às 12 o'clock. Espera para a thunder. Isso daí vai ser um head chute. Thunder! Cadê o raio? Aqui vamos. Bom trabalho, amigo. Dois mais perto dos oficiais. Espera para eles se tornarem claros. Ele falou dois oficiais. Cadê? Ah, tá. Ficou bom! One shot, two kills. Are you? Okay, estive unido, guys. We're going into this. Nice. We got what we need. Okay, we're clear. Regroup! Ué, tá falando que tem uma caixa aqui. Ah, pode tirar essa sniper, não quero sniper. Melhorou. Meu Deus, é uma bosta eu subi a escada nesse jogo. Cowboys haven't been in a war for over a hundred years. Dallas Cowboys go to war every summer. Let's just find a guire, ok? Estava falando pra mim ir pra cá, agora é pra lá? Estava falando pra mim ir pra cá, agora é pra lá? Tripwire. Caramba, como você viu isso? Minhas sensões de espida estavam tremendo. Ah, mas na outra missão você não viu a mina, né? Sargento que te salvou. Ah, era só pra exportar a nossa posição? Tá bom. Foda-se. Eu quero me matar mesmo. Não gosto de stealth. E aí, tem mais um pra eu tropeçar aí pra chamar mais atenção? Obrigado. Obrigado. Foi isso tudo? O que foi isso? Mais um! Ai, ai! Alguém atirou de escopeta nas minhas costas! Ai! Não sei de onde! Filho de uma boa mãe, mano! Nossa, eu não vi esse cara! Eu passei, olhei e não vi! Manda mais! 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 Desenquece o objetivo! Manda mais! Manda mais! É, só estou indo por aqui porque está falando que eu vou ganhar uma arma nova. Que seria a mesma coisa. É, só estou indo por aqui. Olha, cá, está estou indo por aqui. Tchau, tchau. É, tranquilo. Deve estar aqui como um alabama tig. Com a guardia tremenda por ali. E aí, ela tá. Então, vamos lá a base de fire. O básico é ir-faz, vamos lá. Vai ter que brincar de sniper de novo? Vai ter que brincar de sniper. 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 Vamos pra casa aí? Vamos lá. E o cara não tá ouvindo nada de rotes e explosão que tá acontecendo. Oh, pessoal surdo. Vai ter que brincar de sniper. 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 Vai ter que brincar. Acertei alguma coisa que queimou todo mundo ali. Não, pensei que vocês estavam atrás e já se transportaram pra minha frente. Foi-se! O cara tentando me acertar através da parede. Acertei nada. O cara tentando me acertar através da parede. Acertei nada. O cara tentando me acertar atrás. Aqui é só na apelação. Onde está ele? Onde é o mundo? E aí E aí E aí E aí Bora senhor E aí E aí Ó os cara se teletransporta velho E aí 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 O que é isso? 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 Ok, tem muitos caras. Vou fazer um prazer para você. Já, o que é o meu objetivo? Vamos fazer o que é 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 o que é. E vamos lá! Eu destruí essa torre, mas o cara ficou vivo. Ok, né? O que é isso, isso não é homem, é uma máquina de matar. Ok, vamos lá, 3, 2, 1. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Espera aí, espera aí. Ok. Vamos lá, vamos lá. Não acredito, o missile passou por baixo, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, a escopeta pegou aqui o tiro. Vamos lá. O que foi essa? Não, realmente, pode dizer adeus, o cara falou, eu disse ir, goodbye, pum, morri. Pelo menos eu vou ter uma segunda chance pra derrubar o helicóptero. Mano, os filhos de escopeta estão chegando aqui, mano. Isso não é uma escopeta, é uma sniper. Amém. Não está perto de mim! Eles não estão atingindo! Não pegue! Tá mesmo, eu vou ficar brincando só de lançar míssel. Tá mesmo, eu vou ficar brincando só de lançar míssel. Tá mesmo, eu vou ficar brincando só de lançar míssel. Eu vou ficar brincando só de lançar míssel. Tá mesmo, eu vou ficar brincando só de lançar míssel. 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 E aí E aí E aí Nossa tem hora Mano se olha não tem ninguém do nada os cara levanta surpresa moda foca E aí 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 Epa! Epa! Double Q! O que é o Haggard? E o que você fez com ele? Ok, alguém que vem com aquele f***ing FG! O que é isso? Ah, eu quero subir a escada, caralho! Ih, pô, a tranca já era. Ah, mano, vai dar uma hora de bunda, mano. O negócio tava desabando e olha as telhas que caíam em cima de mim, mano. Nem falar que eu morri. Ah, meu pai. Ah, dei paciência, mano. Ô coisa idiota, morte estúpida. Eu achei exagero começar tudo aqui. Ah, não morre. Tá bebando aí, ô? Morri na hora. Nem sei o que me acertou, mano. E aí O que é isso? E aí Nem vou pegar nessa arma E aí E aí 8 E aí 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 Aí e aí E aí E aí E aí E aí Ah, não é troca? Ah, nós podemos ir lá para lá. Vamos lá para o Satellite, Sweetwater. Major impact projection, 4 minutos, give or take, mas eu não sei como acúrate isso é. Vamos! Ai, quase perdiu com o preso. Vamos ver, vamos lá! O que é a porra? A porra! O que é o seu? O que é a porra? Ele pode descer! O que é o seu? O que é o seu? Mais inimigos! Não estou enxergando nada, porra! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!